Dentro de mim mora o sonho Hum, esse jaraqui vai ficar uma belezura, ô cheirinho bom Ai, Maria, tá difícil Quem que foi, homem? Que cara é essa? Parece até um macaco flechado Maria, baixa essa televisão, Maria, que o assunto é sério Ih, Plácido, o que foi que aconteceu, homem? Conta logo Seu Raimundo, Maria, ele aumentou o aluguel Mas, Plácido, se o teu salário ainda nem aumentou, homem E essa casa é tão pequena, a gente tá sempre fazendo uns concertos aqui, uns concertos ali E não tem nem espaço pra minha máquina de costura Plácido, pelo amor de Deus Maria, a casa é pequena, mas eu não quero sair daqui, Maria E com essa crise, a coisa não tá fácil Ainda bem que eu tenho um emprego garantido É pouco, mas é certo Acha que nós temos que dar um jeito de economizar em alguma coisa e pagar o que ele pediu Eu só não sei economizar em T, né, Plácido? Sabe o que eu acho? Que a gente devia arrumar um trabalhinho extra O jeito de ganhar um dinheirinho e comprar nossa casa própria Parar de pagar aluguel, Plácido Oi, mãe E aí, pai? Oi, mãe Hum, cheirinho bom, hein, mãe? Ai, eu tô morrendo de fome Eu fiz uma prova hoje super difícil, mas eu acho que eu acertei quase tudo Que cara é essa, gente? Dentro de mim mora o sonho Oi, dona Jandira, boa tarde Boa tarde A senhora me vê duas coisas, tá? Uma média e uma pequena A pequena é com pouquinha goma, viu, dona Jandira? Franciele Eu tava aqui pensando no problema do aluguel lá de casa Como é que a gente vai fazer pra ajudar a maninha? Eu gostei daquela ideia que o pai deu A mãe bem que podia pegar aquele emprego de balconista lá na farmácia do seu Natalino Mas já A mãe não gosta desse negócio de trabalho de balcão, não, Franciele Ela gosta de fazer os bordados dela, as costuras Opa, obrigado, dona Jandira Franciele E se a gente escrever pra aquele programa de televisão? Aquele que a gente responde umas perguntas e ganha prêmio A gente sempre acerta tudo que eles perguntam É verdade Mas entre a gente Se escrever e ser sorteado é muita água no Igarapé E não dá pra ficar contando com a sorte, né? É, né? A gente precisa pensar em outra coisa Mas o que? Que cheiro bom Bom Que cheiro bom Bom A vida mais uma vez Que cheiro bom de tu fumando o teu cabelo Pelo gosto desse cheiro Tu comendo se ganhou Cheiro bom Ganhou na loteria algum prêmio da televisão? Eu e minha irmã e a Franciele Tamo pensando em escrever pra aquele programa de televisão Pra ver se a gente ganha prêmio Mas pra que, Dirlei? Pra ganhar uma grana extra, né? E ajudar o papai lá em casa O aluguel não vai subir de novo E tu confia em programa de televisão pra ganhar dinheiro, Dirlei? Tem de ter alguma coisa fixa, homem É mesmo, né, Silvio Hermes? Tem razão Claro A Franciele também acha Mas até agora a gente não teve uma ideia boa pra ganhar mais dinheiro E o que eu ganho lá no Mercadinho do Senhor Eliano Dá mal pra pagar minhas dívidas Mas sim Mudando de assunto Fala Essa alegria toda é porque arranjou alguma namorada nova, né? Não, Dirlei, não Não? Mas eu tô sentindo Que tá na hora de me apaixonar de novo Pega aí, ó Carta pra tua mãe Entrega pra ela porque daqui, ó Eu já vou e me embora Deixa aí Fala a verdade O que? Esse suspiro tudo aí é por causa daquela cunha lá do Paraná de baixo, né? Mas o Lejá Ticulinho não existe Tchau, obrigado, viu? Tchau Oi, Marinha Oi Oi, Ana Lênia Oi, mãe Ô, filho Espera aqui fora É, eu tô esperando teu pai Olha, mãe Seu Hermes pediu pra eu lhe entregar Carta da tia Rosália Da Rosália? Aham Mas faz tanto tempo que ela não me escreve Ai, meu Deus do céu O que será que aconteceu? Isso não tá me cheirando a coisa boa Dentro de mim mora o sonho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau